Hermano, é o seguinte, a Petrobras já vendeu seus ativos, são cerca de 22 ativos aqui no Rio Grande do Norte. Qual é o grande objetivo dessa audiência pública amanhã? O grande objetivo é conhecer os propósitos dessa empresa, que é uma empresa relativamente nova, mas com expertise na exploração de petróleo e gás, já com outros investimentos Brasil afora, né, que Ceará, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, com investimento já no Rio Grande do Norte, onde vem fazendo a exploração de campos maduros com sucesso e que adquiriu agora, nesse ano, os ativos restantes da Petrobras aqui no Rio Grande do Norte. São 22 poços, áreas, né, incluindo três marítimos, restantes são chóricas em terra, e onde também inclui a refinaria Clara Camarão. Isso depois de uma política que eu considero danosa para o estado do Rio Grande do Norte, da Petrobras, de desinvestimento. A Petrobras já há alguns anos iniciou essa política apenas de investir na exploração de petróleo e gás em águas profundas e ultraprofundas. E aqui no Rio Grande do Norte, onde o forte é a exploração em terra, mas também águas rasas, deixou de investir. Então, agora, com essa nova empresa, a 3R Petróleo, há uma expectativa que volte a termos investimentos no Rio Grande do Norte e a recuperação da base de emprego, né, nós perdemos milhares de empregos ao longo dos últimos anos em virtude dessa saída, né, lenta e agora definitiva da Petrobras. O investimento da 3R Petróleo no Rio Grande do Norte foi de 1,3, quase 1,4 bilhão de reais. E como você falou, a antiga refinaria Clara Camarão está entre os ativos, com a capacidade instalada de quase 40 mil barris de petróleo. Tudo isso, vocês querem entender como é que vai ser o compromisso dessa empresa na economia do Rio Grande do Norte, né? Exatamente. Nós acompanhamos de perto essa realidade porque temos uma atuação política naquela região, especialmente no município de Guamaré, né, que abriga a refinaria Clara Camarão, que é considerada uma refinaria moderna, bem instalada, com capacidade muito grande de crescimento, o que anima, pelo que eu li, entrevistas da direção da 3R, o Ricardo Savini, que é o CEO, quer dizer, o dirigente maior da empresa, estará presente amanhã, não só ele, mas três diretores da 3R. Ele chega hoje, inclusive vai ter já encontro com a governadora, amanhã estará na Assembleia, né? É, ele tem uma agenda desde hoje, amanhã também, encontro com outros segmentos, teremos um encontro, inclusive, com o prefeito de Guamaré, onde a empresa tem agora seu maior investimento, porque tem a questão do refino também, do petróleo, também temos a exploração do gás e queremos saber, né, também, dessa relação com o Estado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem um diferencial na produção de energia como um todo, queremos saber até se essa empresa vai além do gás e do petróleo, se tem outros interesses, como tem acontecido com outras empresas de petróleo, que, no mundo inteiro, que tem investido também em outras formas de energia, Rio Grande do Norte também tem esse grande potencial, energia eólica, solar. É, tem um grande projeto também, eu tenho essa curiosidade, já até falei com um dos diretores em contato que tivemos por telefone, de saber se essa empresa, que é uma empresa que vem crescendo, hoje é considerada uma das maiores da América Latina, em pouco tempo, ou seja, há um foco muito grande e eles consideram como o seu maior acervo agora é o Rio Grande do Norte, eu penso que era um propósito da empresa adquirir essa exploração de petróleo e gás dentro do potencial que tem no Rio Grande do Norte, mas nós podemos ir além, eu defendo há muito tempo, eu presido, inclusive, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, e já tratei desse assunto aqui em audiência pública, tivemos, inclusive, em Brasília, no Ministério da Integração Regional, com o ministro Rogério Marinho, tratando esse assunto, para atrair investimentos também para, não só a indústria petroquímica, mas também a cloroquímica, nós temos um potencial muito grande, temos sal, temos a energia, gás, petróleo, mas temos o calcário, temos todas as condições de implantar um grande projeto industrial naquela região, que pode, assim, dar um salto, eu acho que é o grande negócio para o Rio Grande do Norte, exatamente, é essa exploração naquela região. Então, se chegou uma empresa nova com disposição de investir, nós queremos saber também se eles estão com essa visão mais ampla, e não apenas continuar fazendo o que vem com sucesso na exploração de campos maduros.